Imagine um local aqui no YouTube com todas as aulas de Biologia do Ensino Médio. Imagine todas essas aulas, mais de 220, organizadas em 9 módulos e separadas em playlists. Imagine que essas aulas são aprofundadas e didáticas o bastante para te colocar em qualquer universidade do país. Esse local é aqui. Eu me chamo Guilherme Goulart, sou professor de Biologia desde 2008 e em 2016 resolvi compartilhar a Biologia, a minha Biologia, com vocês. Eu digo minha Biologia porque eu sempre tive uma imagem ou uma percepção dessa disciplina de maneira sequencial, de maneira lógica, de maneira a fazer sentido para quem está estudando. Eu espero que você faça parte do nosso Bioloverso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma publicação que a gente faz semanalmente por aqui e também para não perder nenhuma live não, porque elas são muito importantes. E se você quiser dar uma sequência de estudos para esse ano, baixe o nosso cronograma que está linkado aqui na descrição. Por ali você tem todas as aulas organizadas de maneira sequencial e a relevância que cada uma dessas aulas tem para o seu aprendizado. Ah, tem mais uma coisinha. Se você quer listas de exercícios para cada uma das aulas aqui do canal, cogite a possibilidade de se tornar um membro da Tatuzada Medonha. Clique ali e seja membro. Você terá as listas de exercícios, um grupo no Telegram onde a gente pode conversar e atendimento privado de monitoria e mentoria comigo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho